Moradores e a produção de Nova Roma do Sul, Antônio Prado e parte da região nordeste do estado estão com uma nova perspectiva de logística. No sábado, dia da etnia italiana no Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori autorizou a licitação para uma pavimentação asfáltica importante, esperada há décadas. O investimento é de 19 milhões de reais. Nós encaminhamos para a licitação, a ligação de Trajano até Antônio Prado, que são os 14 quilômetros que faltam. Eu acho que aos poucos nós vamos fazer isso. Não sei quanto vai demorar para abrir a licitação e para que tenha a empresa contratada posteriormente para fazer a aula. Mas tem uma obrigação que são obrigados a terminar em no mínimo dois anos. Se puderem terminar antes é melhor. Quem mora na região gostou do anúncio? É uma estrada que é centenária, né? Então, antigamente eles escoavam toda a produção por ali, né? E agora com essa promessa da pavimentação vai ficar bem mais fácil, né? Empresários prevêem tempos melhores à população e aos negócios. Muito importante. Isso já devia ter sido feito há muitos anos e o nosso movimento melhora bastante.